No Vale do Aço, algumas instituições de ensino investem em segurança reforçada após a onda de rumores de ataques em escolas da região. Em Patinga, por exemplo, existe a intervenção da Guarda Civil nas dependências dos ambientes escolares. É importante isso aqui, tá? A reportagem vai falar sobre isso. Pode balançar. Câmeras e sensor de presença foram instalados por todos os cantos nesta escola infantil em Patinga. O sistema de segurança foi reforçado como medida de prevenção após ataques ocorridos este ano em escolas do país. Segundo a diretora, outra medida adotada foi o controle de acesso na unidade de ensino. Ela conta que a entrada foi restrita para a segurança dos alunos. Além disso, o sistema de monitoramento interno feito através de câmeras. Com essas ondas de violência, insegurança da família, né? Com relação, por se tratar de crianças tão pequenas, igual no CEMEI a gente atende crianças de 1 a 5 anos de idade. Então, são crianças bem vulneráveis nessas situações. Nós restringimos, então, a entrada das famílias no interior da escola. As famílias agora, elas vão até, somente até a porta de vidro, que é onde que fica a secretaria. E ali, as crianças são recepcionadas pelos assistentes e pelos professores, para serem encaminhadas para a sala de aula, né? Isso foi uma das medidas que nós adotamos para diminuir o fluxo de pessoas diferentes dentro do interior da escola. E as ações de segurança adotadas na escola são repassadas aos pais durante as reuniões. Toda e qualquer ação que é feita dentro da escola, ela perpassa pelos familiares, né? As primeiras pessoas a serem comunicadas são os familiares. No início, a gente sente um pouco essa restrição no sentido deles sentirem incomodados e não poderem entrar. Mas, através das reuniões, nós conseguimos conscientizar que essa é uma das formas que nós estamos preservando um bem maior, que são os filhos deles, né? É uma das formas que nós utilizamos. Diariamente, esse patrulhamento é realizado pela Secretaria de Segurança e Convivência de Ipatinga. E será reforçado a partir do segundo semestre deste ano pela Guarda Civil Municipal em todas as unidades de ensino do município. Segundo esse comandante da Guarda Civil de Ipatinga, o reforço em áreas escolares do município contará com a atuação de 30 agentes. Eles passarão por treinamentos ao longo do segundo semestre deste ano. A escola, ela tem algumas particularidades em que o agente de segurança, ele precisa se familiarizar, conhecer, estreitar relações também com discentes, docentes. Então, tudo isso vai ser passado para esses guardas que serão selecionados e que também terão que ter perfil para esse tipo de atividade. Quando será essa capacitação? Nós estamos iniciando, em agosto ou setembro, nosso curso de formação da Guarda Civil e até o fim do ano eles já estarão formados. Durante o curso, nós teremos os estágios operacionais onde os guardas também já começarão a fazer esse trabalho de atividade preventiva nas escolas, nos parques da cidade, onde no próximo ano, no início do próximo ano, a gente já esteja criando de fato esse patrulhamento escolar. Então, a população já vai ver os carros da Guarda Civil, os guardas civis uniformizados e a nossa patrulha escolar para proteger as nossas escolas, as nossas crianças e os servidores. O trabalho em conjunto entre a Guarda Civil e a Secretaria Municipal de Segurança e Convivência Cidadã, que visa intensificar a proteção nas unidades de ensino de Patinga, ganha aprovação de diretores. E a Guarda Civil, ela veio não somente para nos resguardar no interior, mas nos arredores, todo o arredor da escola. E isso vai ser de extrema importância, esse monitoramento.